Jornal da Cidade, oferecimento, Ricardo Alfa Joias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Olá pra você, começa agora o Jornal da Cidade, desta quarta-feira, 21 de abril. Confira então o que é destaque. Obras da Santa Casa de Lavras seguem a todo vapor e o hospital recebe equipamentos da radioterapia. O Ministério Público e Polícia Militar realizam a Operação Bangalô em Guapé, aqui no sul de Minas. Vamos falar também sobre a estreia do Atlético na Copa Libertadores e tem ainda a previsão do tempo de amanhã. Roda a vinheta que eu volto já já. No início desta semana, mais um importante passo foi dado na imponente obra da Santa Casa de Lavras com a chegada dos equipamentos da radioterapia. A nossa equipe conversou com o provedor do hospital, o doutor Maciel Guerra Pierangeli, que deu mais detalhes. Bom, Júnior, aqui hoje a gente está de frente para a nossa máquina de radioterapia que ainda está sendo montada. Ela chegou no domingo e a previsão de montagem dela é de quatro semanas, certo? E depois mais o processo de autorização pelo governo. Então a previsão é que ela esteja em funcionamento setembro, outubro, aproximadamente, certo? E a gente está muito satisfeito porque a gente está vendo que a obra está andando, né? Essa obra que inclui a expansão física, mas também a expansão tecnológica do hospital. Transformando a Santa Casa num verdadeiro hospital geral, certo? Um hospital oncológico completo, um hospital maternidade referência que já é. E o grande ganho para nós na região, que é a ampliação do CTI para 30 leitos. Essa obra está seguindo um cronograma, né? Tivemos algum atraso, claro, por conta da pandemia, que dificultou insumos e tudo mais. Mas a gente está conseguindo executar tudo aquilo que a gente gostaria de executar no prazo normal nosso ainda dentro do nosso programa. Gostaria de agradecer imensamente aqui pela confiança da deputada Dâmina que nos proporcionou as verbas que possibilitaram essa obra. E quem vai sair ganhando é a população de Lavras, que vai ter um hospital digno da cidade de Lavras. Um hospital grande, um hospital completo, um hospital moderno, que vai estar apto a atender as necessidades da nossa região. Com relação ao credenciamento do SUS, a gente sempre reforça na tecla. É impossível credenciar um serviço que não existe. Então, depois de tudo pronto, tudo funcionando, nós vamos dar entrada no procedimento burocrático necessário para que esse credenciamento aconteça. Nós vamos precisar da união da população, da união dos políticos, da união de todos, para que a gente consiga trazer esse benefício para Lavras. Lavras merece, Lavras precisa. A população de Lavras já é uma população que precisa desse serviço há um bom tempo. E com a união de todo mundo, tenho certeza que nós vamos conseguir chegar até lá. O equipamento de tomografia computadorizada já está sendo montado pelos técnicos responsáveis e toda a rede elétrica e de ar-condicionado já está concluída. São três empresas dividindo as tarefas com mais de 50 funcionários. A expectativa é de mais seis meses para a conclusão da obra. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Núcleo Varginha, da Promotoria de Justiça da Comarca de Guapé e a Polícia Militar de Minas Gerais, deflagraram nesta terça-feira, em atuação conjunta, a Operação Bangalô, destinada a desmantelar uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, que atuava no município de Guapé e região. A operação empregou 104 policiais, 30 viaturas e uma aeronave da Polícia Militar. Efetivamos o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. Foram 12 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão, totalizando 37 mandados, todos efetivamente cumpridos. Em lugar de destacar a integração entre a Polícia Militar e o Ministério Público, sem essa integração, essa operação não seria possível. Isso é resultado de grande trabalho, grande integração mesmo, uma conduta pautada no combate ao crime organizado, e isso tem trazido excelentes resultados para a sociedade. É um grande resultado que nós estamos colhendo hoje. Cumprimento dos mandados, 25 mandados de busca e apreensão, para os dois mandados de prisão preventiva. Como o nosso promotor falou, nós tivemos 100% de prisões, cumprimento dos mandados, essas duas prisões, ainda decorrente dessa ação policial, em razão do cumprimento, tivemos mais três prisões em flagrante. Totalizamos aí 14 presos e um menor apreendido. Nós tivemos a apreensão de materiais. Tivemos aí quatro pedras de crack, dois papelotes de cocaína, dez buchas de maconha, um tablete de maconha, nove aparelhos celulares, uma balança de precisão, R$ 11.938,00 em dinheiro em espécie, e R$ 280,00 em cheques. Então, foi um ótimo resultado, um excelente resultado que foi planejado até então. E, mais uma vez, a Polícia Militar, como o Espírito do Clube, continua no combate a esse tipo de organização como nós. O Atlético estreia hoje na Copa Libertadores da América. A equipe alvinegra parte em busca do bicampeonato, enfrentando na Venezuela o Deportivo Laguaira, às sete da noite. O grande desafio do técnico cuca é definir um padrão de jogo para o galo, que vem de fracas atuações nos últimos jogos pelo Campeonato Mineiro. O Atlético está no grupo H, que, além do Laguaira, ainda conta com América de Cali, da Colômbia, e Serro Portenho, do Paraguai. Vamos agora à previsão do tempo. Confira um mapa que mostra para você que aqui em Lavras, a quinta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 15 graus e a máxima de 26. Não há previsão de chuva. Ventos a 10 km por hora e a umidade do ar na casa dos 38%. E assim a gente fecha o Jornal da Cidade de hoje. Os nossos canais de comunicação ficam sempre à disposição para você que quer sugerir matérias à nossa produção. Pode ser pelas redes sociais do Lavras.tv, pelo WhatsApp, que é o 98806-1000, ou direto no nosso portal. É só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui da tela. Então, por hoje é só e a gente se vê de novo amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho